O Superior Tribunal de Justiça libertou um preso acusado de furtar um vidro de crime para pentear. Os ministros usaram o princípio da insignificância, mas nem sempre a ferramenta jurídica pode ser usada, mesmo que os crimes não sejam considerados graves. Seis meses. Esse foi o tempo que um homem ficou preso em São Paulo pelo furto de um creme de pentear no valor de sete reais. É criminoso, mata, rouba, mata um pai de família, outras pessoas e vai preso e no mesmo instante está solto. Então não é justo. O valor de um centavo não é meu, então eu acho que tem que ser punido. Não tem necessidade de ser preso, ficar tanto tempo assim, eu acho que tem nada a ver. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça depois de ter o habeas corpus negado em primeira e segunda instâncias. O STJ atendeu ao pedido de liberdade e o réu teve a prisão revogada e a ação penal tancada. A decisão foi baseada no princípio da insignificância. Esse princípio é aplicado no direito penal para aqueles crimes de potencial bem inofensivo para a sociedade. Ele vem ganhando força, mas infelizmente é pouco aplicado ainda nas instâncias de primeiro grau e segundo grau. Para aplicar o princípio da insignificância, precisam alguns requisitos. Entre eles, a mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, quando não há violência, quando não há riscos para a sociedade. Quando o grau de reprovabilidade do comportamento é reduzidíssimo, que significa que o nível de reprovação do comportamento é baixo. E quando ocorre inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou seja, o objeto do furto é de baixo valor. Mas o princípio da insignificância, também conhecido como crime de bagatela, não pode ser aplicado em casos que envolvam contrabando. Aqui no STJ, um homem teve o pedido de habeas corpus negado pela quinta turma. Ele foi pego com 27 caixas de cigarros estrangeiros e no recurso pediu o trancamento da ação. De acordo com a defesa, o valor do imposto devido é inferior a 20 mil reais, o limite mínimo para executar dívidas fiscais. E por isso deveria ser aplicado o princípio da insignificância. O pedido foi negado com base no entendimento do STJ de que esse princípio só pode ser aplicado ao crime de descaminho. O contrabando, então, ele já não se enquadra na insignificância no sentido estrito do princípio. Porque ele já gera um potencial ofensivo à sociedade de maior relevância. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto